Apocalipse 3, a partir do verso de número 7, lemos assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou aí coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ora mais uma vez, ora pela sua vida para Deus falar com você. Ora por mim também, para Deus me usar para falar com você. Em nome de Jesus, Pai, que todas as pessoas que estão aqui nessa noite, ou que estão nos acompanhando agora, na transmissão desse culto, ou que vão assistir essa mensagem depois, que elas ouçam a tua voz. Todos nós temos ouvidos, meu Deus, mas queremos ter ouvidos para ouvir, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala a tua igreja. Tira de dentro de nós, todo tipo de barreira para entender, todo tipo de preconceito, todo tipo de julgamento, todo tipo de distração dentro de nós. Tira do nosso meio, todo tipo de distração. De uma maneira muito especial, eu peço por aqueles que estão à distância, às vezes em um ambiente com barulho, às vezes com crianças, fazendo outras coisas. Em nome de Jesus, que todos consigam acompanhar com qualidade, com escuta atenciosa, a mensagem, com todos os desafios, que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, é um texto que, é uma carta, que Jesus, mandou que João escrevesse, e enviasse para a igreja de Filadélfia. Faz parte, de sete cartas, que nós encontramos ali, no início do livro de Apocalipse. Eu já preguei nessa carta, algumas vezes, ela é muito rica de mensagens, para a igreja, de todas as épocas. E hoje eu queria pregar para vocês, apenas no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. vou falar de prova, de provação, de reprovação, e de aprovação. E para ajudar você a entender, esse conceito bíblico, eu vou citar para vocês, aquilo que quase todo mundo aqui conhece, a reprovação e a aprovação na escola. como muitos irmãos sabem, eu fui professor de língua portuguesa, durante muito tempo, e que coisa triste, meus irmãos, quando começava o ano letivo, eu dava aula para o ensino médio, e chegava aquela galerinha, da oitava série, para eu ensinar, como é que funcionava o ensino médio, outro ritmo, e de repente, entrava ali, uma aluna velha conhecida, fulano, você aqui, fulano, é professor, às vezes botava a culpa no outro professor, professor fulano, me prejudicou, roubou nota minha, sempre arruma aquelas desculpas, mas a verdade é que essa pessoa, ela foi provada, geralmente era prova mesmo, alguns lugares chamam de teste, outros chamam de prova, o propósito é sempre o mesmo, provar a pessoa, experimentar a pessoa, para saber, se ela está aprovada, naquilo que foi ensinado a ela, ou se ela está reprovada, e que tristeza, porque, aqueles alunos, eles viam os seus colegas, avançarem, e eles estavam ali, com a turminha, que acabou de chegar, e se eles não reprovassem mais, eles iam ver, os seus colegas, que começaram junto com eles, chegarem à faculdade, e eles ainda, no ensino médio, é de partir o coração, de um professor, e às vezes eram bons alunos, na minha matéria, eram pessoas aplicadas, na minha matéria, tinham notas boas, mas em outras matérias, eles foram reprovados, e na sua vida, você tem muitas matérias também, e na sua vida, você tem várias áreas, e eu quero dizer para vocês, que nós somos provados, o tempo todo, e olha que coisa curiosa, para você alcançar, certas etapas novas, da sua vida, você só vai chegar lá, quando você vencer, certas etapas, é parecido com o videogame, acho que a maioria, de vocês que estão, nos ouvindo aqui, são da geração videogame, não é? dos anos 80, 90 para cá, alguns não, são um pouco, de uma geração, um pouco mais antiga, mas vão entender a comparação, por que eu falei, que é parecido? por que tem uma diferença crucial, no videogame, você vence o inimigo, no final de uma fase, não é assim? E aí você vai para outra fase, a diferença é, na nossa vida, se você não vence, aquele inimigo dessa fase, o mundo não para, porque você não venceu, o mundo ele continua, e você tem o inimigo, da outra fase, ou da, o outro cenário, não é? Mas você continua carregando, a fase anterior, junto com você, porque você reprovou, eu falava para um, um discípulo, recentemente, o seguinte, você precisa perdoar, porque o que está aprendendo ainda, nessa fase da sua vida, é que você ainda não perdoou, quem você precisa perdoar, você só vai entrar, para valer, em tudo aquilo, que você precisa viver, no momento, que você derrotar isso, no momento, que você vencer, esse problema, que você está, enfrentando ainda, e a vida da gente, meus irmãos, é assim, o novo testamento, em vários momentos, vai falar para a gente, a respeito de prova, bem-aventurado, aquele, que, vence, aprovação, que persevera, diante, da aprovação, ele, alcançará, a coroa da vida, são vários textos aqui, que eu poderia citar, para vocês, quando Jesus, na sua parábola, do semeador, na versão de Lucas, ele vai falar, sobre a semente, que é, que representa ali, uma pessoa, que recebeu a palavra, não é, a semente, a palavra, caiu ali, naquela terra, nasceu uma planta, só que essa planta, ela nasceu, num terreno pedregoso, e aí, quando ela começa a crescer, ela não tem raiz, em si mesmo, e o que que acontece, ela morre, ela não chega a frutificar, como poderia, e Jesus, vai e explica, para os seus discípulos, sabe o que que é, a semente, que caiu na terra pedregosa, e morreu, antes da fruto, é a pessoa, que creu na palavra, entretanto, essa pessoa, a fé dela, durou só um pouquinho, por quê? Veio a aprovação, da vida, Jesus escreve, uma igreja, escreve uma carta, para uma igreja, a igreja, de Filadélfia, mais precisamente, para o anjo, dessa igreja, e fala algumas coisas, boas a respeito, dessa igreja, aliás, eu acho que essa, junto com Ismina, se não me engano, é a, as melhores que tem, aqui nesse conjunto, de igrejas, no livro de Apocalipse, e fala assim, olha, eu conheço as suas obras, pensa em Jesus, olhando para você agora, e falando, eu conheço, as suas obras, será que ele poderia dizer, algo, uma palavra, de aprovação, sobre as suas obras, e ele vira, e fala, o seguinte, que é o texto, que nós lemos, porque guardaste a palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei, na hora da aprovação, que há de vir, sobre o mundo inteiro, para experimentar, os que habitam, sobre a terra, irmãos, esse texto, tem sido lido, de diversas maneiras, ao longo da história, da igreja, e alguns associam, essa grande provação, que iria, vir sobre essa igreja, com a grande tribulação, mas meus irmãos, o contexto, imediato desse texto, não é esse, porque quando você, olha a carta de Jesus, para cada uma, dessas igrejas, existe, uma situação, específica, para cada uma, por exemplo, para a igreja, de Esmirna, ele vai falar, que, uma aprovação, iria vir, sobre eles também, eles seriam lançados, na cadeia, por dez dias, Satanás, faria isso, com eles, e eles seriam provados, eles seriam experimentados, são palavras específicas, e aqui, para a igreja de Filadélfia, ele diz que, eu vou guardar você, da, hora da aprovação, que há de vir, sobre o mundo inteiro, a humanidade, meus irmãos, volta e meia, experimenta aprovações globais, globais, hoje, eu tive a curiosidade, de pesquisar, assim, pandemias, ou grandes epidemias, que já vieram, sobre a terra, eu tenho certeza, que aquela lista, não tinha todas, por quê? Porque, em muitos desses momentos, a calamidade, era tão grande, e a precariedade, de recursos, tão grande, que, simplesmente, não teve como, ter registro, épocas tão antigas, por exemplo, mas, volta e meia, vem algo, sobre a terra, e o que que é isso? É uma prova, e não é simplesmente, sobre, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, é sobre todos, e todos, estão sendo provados, aqui nesse texto, nós temos, uma palavra, de aprovação, de Jesus, sobre esses irmãos, aqui, para outras igrejas, Jesus disse, palavras, extremamente duras, mas, para esses irmãos, aqui, dessa carta, Jesus disse, o seguinte, eu conheço, as obras de vocês, e porque, vocês guardaram, a palavra, da minha perseverança, eu vou, guardar vocês, da aprovação, que há de vir, sobre a terra, irmãos, enquanto, eu preparava, essa mensagem, eu comecei, a me lembrar, de mensagens, que eu estava pregando, aqui, há um ano, atrás, exatamente, no final, do ano, de 2019, e a palavra, que eu trouxe, para a igreja, era de, provação, que haveria, de vir, sobre a terra, quantos se lembram, disso? Por vários momentos, não só, no final do ano, mas ao longo do ano, nós trouxemos, palavras, desse tipo, porque, como é, essa questão, passou, você teve um sonho, você teve uma revelação, até tive, mas não preguei, sobre elas, Deus me dava o texto, para pregar, e os textos, eram preparação, para momentos de dificuldade, e eu questionava o Senhor, é esse texto mesmo, que eu tenho que pregar, e a sensação, que eu tinha, era aquela paz, de confirmação, é esse texto, que tem que pregar, o meu povo, precisa ser preparado, para momentos de dificuldade, meus irmãos, os meses, que antecederam, a pandemia, nós pregamos, a respeito disso, e olha que interessante, não foi só aqui, nessa igreja, muitos homens de Deus, profetas, mestres, evangelistas, enfim, todo mundo, foi tendo, a mesma sensação, e sabe meus irmãos, que, a sensação, que nós, estamos tendo, e muitos dos irmãos, eu sei que tem também, é que vem coisa, mais difícil, por aí, será que é viagem minha, irmãos, quando a pandemia, começou, eu preguei, algumas mensagens, no livro, de apocalipse, explicando, coisas, que a bíblia diz, que estão, por acontecer, e que mostram, para a gente, que, essa situação, que nós estamos vivendo, apesar da quantidade, de mortos, é uma cosquinha, perto daquilo, que há, por vir, os sermões, de Jesus, sobre a sua vida, vinda, falam, que antes, dele vir, buscar a sua igreja, vai haver, um tipo, de sofrimento, no mundo, incomparável, com qualquer um, que veio antes, e quando a gente, começa a ler, os cenários, apocalípticos, meus irmãos, a gente, vê coisas assim, o que, que é uma pandemia, perto de uma descrição, do tipo, estrelas, começaram a cair, do céu, a gente, que as estrelas, são muito maiores, que o planeta terra, isso é a visão, de um homem, daquela época, tentando traduzir, para o vocabulário, das pessoas, daquela época, o que estaria acontecendo, eu consigo imaginar, meteoros, caindo, o que que é, meus irmãos, pandemia, perto disso, perto daquelas pragas, como por exemplo, aquela, que os homens, procuram a própria morte, e não conseguem encontrar, e eu poderia, ficar aqui citando, passeando, pelo livro de Apocalipse, mas não é esse o propósito, eu quero dizer, para vocês, que existem coisas, muito mais sérias, o povo, da igreja de Filadélfia, estava sendo, aprovado, porque vocês, guardaram, e esse porquê, estabelece, uma relação, de causa e efeito, porque vocês, guardaram, a palavra, da minha perseverança, eu guardarei vocês, nessa aprovação, que vai acontecer, para toda a terra, guardar, a palavra, da perseverança, o que que isso, quer dizer, quer dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus, nos ensina, a ser, perseverantes, que o crente, ele deve ser, perseverante, existem muitos, e muitos textos, a igreja, cheia do Espírito Santo, no livro de Atos, Atos capítulo 2, por exemplo, ela, perseverava, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, era o tempo todo, perseverante, e qual é a preocupação, minha, preocupação pastoral, nesse tempo, que nós estamos vivendo, eu vejo, meus irmãos, um grande número, de pessoas, brincando com Deus, que não guardam, a palavra da perseverança, pelo contrário, deixam que o desânimo, tomem conta, de suas vidas, e Jesus, olha para você, nessa noite, e diz, eu conheço, as tuas obras, irmãos, essa semana, eu orava, pelos membros da igreja, com a lista atualizada, de membros, e que alegria, vai me dando no coração, agradecendo a Deus, pela vida dos irmãos, como eu vejo, desenvolvimento, como eu vejo, o crescimento, como eu vejo, a operosidade, na obra de Deus, como eu vejo, trabalhando, suando a camisa, como verdadeiros, servos do rei, eu vi, isso acontecer, esse ano, eu vi, pregadores, surgirem, e crescerem, nesse ano, durante a pandemia, eu vi, que não reprovaram, durante a pandemia, eu vi, que entraram, numa nova estação espiritual, de cabeça, e foram crescendo, 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 eu não vou falar, que eu vi pessoas, que não fizeram isso, para você não achar, que eu estou de repente, jogando indireta, para qualquer pessoa que seja, receba essa palavra, como profética, e examine-se você, a si mesmo, há uma palavra, de aprovação, de Jesus, sobre a sua vida, a estação espiritual, mudou, tem mais de um ano, deve ter quase dois, acho que março do ano, que vem, faz dois anos, que eu estou falando, isso para a igreja, a estação espiritual, mudou, tem certas coisas, que Deus, não tolera mais, em você, tem coisas, que nos meus filhos, enquanto eles são novinhos, eu vou deixando acontecer, e vou ensinando, a fazer o certo, mas chega, numa certa idade, que não é mais aceitável, que uma criança, faça, determinadas coisas, o meu tratamento, é mais duro, porque, já se passaram, algumas estações, algumas primaveras, a estação espiritual, mudou, e o pai, olha para você, e diz, eu conheço, as suas obras, será que ele pode dizer, porque, porque você guardou, a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar, nessa aprovação, que está vindo, sobre o mundo, causa, e efeito, ele coloca, sabe como é, que você vence provação, por mais difícil, que ela seja, com perseverança, o que que é perseverança, é a nossa capacidade, de não desistir, eu estou me sentindo, desanimado, eu levanto, e faço o que eu tenho que fazer, perseverança, eu já apanhei demais, não aguento mais brigar, eu respiro fundo, eu levanto, e parto para cima, perseverança, constância, na vida cristã, para para analisar, áreas da sua vida, as matérias, né, da sua vida, não adianta você tentar, separar, isso aqui é espiritual, isso aqui não é, você foi comprado, por inteiro, por Jesus, a sua vida profissional, você que, entendeu isso, e recebeu Jesus, como o Senhor da sua vida, a sua vida profissional, é de Jesus, o seu casamento, é de Jesus, vou repetir isso aqui, bem forte, o seu casamento, é de Jesus, você está sendo aprovado, ou reprovado, em cada área da sua vida, vamos, analisar, como é que tem sido, o nosso relacionamento, dentro de casa, nessa estação espiritual, irmãos, esse período de pandemia, trouxe à tona, problemas profundos, de várias famílias, e houve altos índices, de divórcio, pelo mundo inteiro, porque de repente, eles foram colocados, dentro de casa, os dois, para fazer home office, e descobriram, que não se aguentavam, e por muitas vezes, uma falta de sabedoria, de estrutura, de orientação, de mentoria, casamentos, foram mostrando, que, não tinham condição, de continuar, porque eles, não acreditavam mais, que tinha jeito, seu casamento, passou de ano, e eu não estou falando assim, graças a Deus, eu não me divorciei, é muito mais, do que isso, meus irmãos, você foi provado, e aprovado, as crianças, não puderam mais, ir para a escola, e elas vieram para casa, e a gente entendeu, e eu preguei, a respeito disso, imediatamente, Deus quer alguma coisa, com isso, e assim, como os discípulos, eram expulsos, de uma cidade, para ir pregar em outra, Jesus falou a respeito disso, quando perseguirem vocês, em uma, fujam para a outra, e o objetivo, não era simplesmente, para salvar a vida, era para pregar, naquelas cidades, durante esse tempo, nós estamos sendo empurrados, para certas direções, e a gente tem que ficar atento, uma dessas direções, foi dentro de casa, as crianças, não estavam mais, com aquele contato todo, com os professores, um tanto de pais, reclamando de, ah, os professores estão enchendo a cabeça, dos meus filhos, de um monte de coisa, beleza, agora eles estão em casa, quem é que está enchendo a cabeça deles? A Netflix? Ou é você? Presta atenção, no que eu vou dizer, você pode até não acreditar, ok, eu entendo, que as coisas, tendem a ficar mais difíceis, para a ascensão agora, e os seus filhos, vão precisar, ser mais crentes, do que você, os seus filhos, vão precisar, de uma solidez, em Jesus, muito maior, do que você, para enfrentar, as coisas, que vão vir pela frente, para enfrentar, as desconstruções, dessa sociedade moderna, para enfrentar, o ateísmo, para enfrentar, as provas, que iam de vir, sobre toda a terra, para os experimentar, os seus filhos, vão precisar, de uma estrutura, maior, do que a sua, os seus filhos, vão precisar, ser mais crentes, do que você, e não perde a chance, não espera, chegar na adolescência, para você lembrar, que você tinha, que está ali, todo dia, levando eles, para a presença de Deus, todo dia, ensinando, orando com eles, irmãos, eu já vi, pais, virem pedir ajuda, para os pastores, da igreja, fala com eles aí, porque eles já não estão, mais me ouvindo, criança de sete anos, tem alguma coisa errada, e a tendência, meus irmãos, é piorar, o mundo, está apresentando, coisas cada vez, piores, você está sendo aprovado, nessa área da sua vida, ou não, eu falo para vocês, meus irmãos, isso se aplica a mim, também, que sou pai, eu já disse aqui, em outros momentos, é muito mais fácil, botar a pepa, para educar, os nossos filhos, para mim, é muito mais fácil, não estão vendo, mais pepa não, porque, é por fases, cada hora, estão em um, eu posso trabalhar, em paz, eu posso fazer, as coisas, que eu preciso fazer, que eles estão, pelo menos, distraídos ali, não estão me atrapalhando, é mais fácil, mas, meus irmãos, o tempo vai cobrar, isso da gente, e Deus, vai cobrar, isso da gente, você tem criança, dentro da sua casa, você está sendo aprovado, no tratamento, que você tem, com eles, vão sair da família, lá e vamos vir, para o seu relacionamento, com Deus, você, tem sido, um adorador aprovado, tivemos uma mensagem, na semana passada, sobre a adoração, e como isso, é saúde para a gente, a gente não adora, para isso, a gente adora, porque ele é digno, a gente adora, porque ele é o nosso Deus, mas, como isso, nos fortalece, você tem sido, aprovado, na sua adoração, essa semana, eu conversava, com um jovem da igreja, muito de Deus, que eu amo muito, e ele ali, abrindo o coração, ele disse, que ele precisava, consertar uma área, da vida dele, justamente, nessa parte de adoração, que é com relação, a dízimos e ofertas, e ele falou assim, pastor, chega, o dinheiro, eu vou pagando uma coisa, eu vou pagando outra, e quando eu vejo, não sobrou mais, e eu olhei assim, quase que eu fiz igual, lá no Tropa de Elite, 20 anos de curso, não entendeu nada, não entendeu nada, continua achando, que oferta e dízimo, é sobra, você cresceu, nessa estação espiritual, estamos chegando, no fim do ano, compara com os anos anteriores, você ofertou mais, para Deus, presta atenção, não estou falando de dinheiro, não estou falando de quantidade, a viúva pobre, entregou muito mais, do que todos aqueles ricos, que vinham e colocavam no altar, porque oferta é adoração, e Jesus disse, a respeito daqueles, que colocavam fortunas ali, ele disse, eles estão dando sobra para Deus, eles estão dando aquilo, que sobra simplesmente, essa mulher não, a oferta dela, foi uma oferta de fé, o texto diz, que ela deu tudo o que tinha, você cresceu, como ofertante, você pode olhar para a sua vida, e dizer, rapaz, esse ano, eu vivi umas experiências, de oferta, que eu nunca tinha vivido, há crescimento, na sua vida, nesse sentido, ou você continua, dando sobra para Deus, quando dá, vou te falar uma coisa, sobra a gente dá, para porco, você junta lá, o que sobrou, de cada prato, e joga no chiqueiro, você não dá sobra, para quem você quer honrar, na sua vida não, você tem sido aprovado, nessa área, da sua vida, irmãos, ninguém sabe, é entre você e Deus, é uma coisa, tão subjetiva, pastor, não fica olhando, sabe, a relação de conferência, e tal, oferta avulsa, então, ninguém nem sabe, quem foi que entregou, é entre você e Deus, você continua, dando sobra, lavagem, ou você realmente, tem crescido, em adoração com Deus, eu citei aqui, no início da mensagem, sobre a perseverança, do povo cheio, do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, que davam aquelas ofertas, todas, olha só, eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, ou seja, ensino da Bíblia, no partir do pão, e na comunhão, ou seja, no seu relacionamento, com os irmãos, no convívio, nos cultos, e nas orações, o que isso fala para a gente, do boi, quem se lembra aí, o que é o boi, alguém fala bem alto, para quem está em casa, ouvir, ouviram aí, de casa, aqui na igreja, a gente brinca, com esse acróstico do boi, Bíblia, oração e igreja, é o churrasco, maravilhoso, que não vai deixar você passar fome, não vai deixar você enfraquecer, como é que foi sua perseverança, com a sua Bíblia, como é que é a sua perseverança diária, com relação a sua Bíblia, esse ano você cresceu, você aproveitou mais, você se aprofundou mais, na palavra, ou você do início do ano para cá, não teve grandes avanços, você ainda é daqueles crentes, saudosistas que falam, naquela época, eu estudei muito a Bíblia, porque naquela época, ou você entende, que esse ano, foi ano de crescimento, na palavra, oração, como é que foi, a sua vida de oração, irmãos, essa igreja, é uma igreja que ora, as pessoas acham, que a gente é rico, porque olham, o tamanho do templo, não é, e comparam, com o templo pequeno, que a gente tinha, e pensam assim, nossa, essa igreja, teve até uma situação, engraçada essa semana, um irmão falando mal da gente, pensando que a gente, não comprava umas caixas de som, daquelas, tipo line, porque a gente não queria, a igreja com os músicos, bom desse, eu amei, os meninos tocam muito, mas com o som aqui, não sei o que, e tal, falando mal, pensa que a gente tem dinheiro, não tem não, meus irmãos, é tudo na base da oração, um milagre por semana, que a gente vai vivendo, é assim, a gente tem aqui, uma torre de oração, que a gente se propõe, a fechar 24 horas de oração, todo dia, muitas vezes a gente não consegue, e em determinadas épocas, a gente não consegue fechar as 24 horas, mas a gente está nessa, por quê? Porque a gente entende, que todo mundo tem que orar, pelo menos uma hora por dia, bom Jesus falou lá para Pedro, não que isso seja uma doutrina, né, mas Jesus falou para Pedro, 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 você não pode vigiar, nem uma hora, como é que está a sua vida de oração? Irmãos, vida de oração, é igual oferta, se você não se planeja para fazer, você vai dar sobra para Deus, se der, eu sempre falo isso aqui na igreja, se no seu dia, não há um planejamento, para você ter o seu momento com Deus, você só vai dar resto para Ele, se você der, você está sendo aprovado? Bíblia, oração e igreja, eu falei aqui, que eu vi um monte de gente sendo aprovado, visivelmente, no seu trabalho, incansável na obra do Senhor, mas meus irmãos, quantos passam na frente da igreja, e passam meses e meses sem vir, vou dizer para vocês, nessa pandemia, tem irmãos que desde que começou, não vieram, tem idosos meus irmãos, que dão um jeito de vir, escolhe pastor, que dia que vai pouca gente, para eu poder ir também, e se vira, e se protege, bota máscara, passa álcool, e vem, irmãos, e tem gente nova, que entra no transcol, e fica andando para cima e para baixo, que vai trabalhar todo dia, encara a aglomeração, mas não tem coragem de vir, num cultozinho, de dia de semana, que é de uma hora só, tem alguma coisa de muito errada, como é que vai aguentar, a próxima etapa, se não está dando conta dessa, se essa etapa, já revelou, que você, é tão fraco, na sua perseverança, nas coisas de Deus, usa a desculpa, da pandemia, para se afastar, da presença de Deus, eu afirmo, sobre a sua vida, meu irmão, que está vivendo isso, estou falando, você que não pode vir, estou falando para você, que arruma desculpa, para não vir, você está doente, e se você não vencer, essa etapa, as coisas vão se tornar, piores ainda, e onde vai estar, a sua fé, como a gente se fortalece, simplesmente, por estar congregando, uns com os outros, como a gente se fortalece, por estar junto, no partir do pão, perseverando, no partir do pão, como a gente se fortalece, por estar exercendo, da comunhão, a gente não está podendo, nem sorrir direito, uns para os outros, abraçar, como a gente fazia, mas meus irmãos, ficar distante, é pior ainda, eu quero, concluir, essa mensagem, com uma imagem, para vocês, uma imagem, que eu vou descrever, eu já fiz isso aqui, pelo menos, umas duas ou três vezes, aqui nessa igreja, eu peguei aquela mesa, lá de trás, aquela grandona, e botei ela inclinada, um lado mais alto, que o outro, e peguei uma bola, vocês vão se lembrar, disso os mais antigos, e joguei essa bola, de baixo para cima, e eu mostrei, que essa bolinha subindo, é como a vida nossa, na direção de Deus, o momento, que a bolinha, começa a parar, de subir, o que ela faz, ela começa, a descer, é por isso, que durante toda essa mensagem, eu estou falando para você, você cresceu, nessa área da sua vida, você melhorou, nessa área da sua vida, você consertou, essa área da sua vida, por quê? você tem que estar melhor, o momento, que você para, de subir, o momento, que você para, de se desenvolver, inevitavelmente, você começa, a ser puxado, para trás, e você é desafiado, por Jesus a crescer, você não é um bonsai, de Cristo, bonsai, aquelas arvorezinhas, japonesas, sabe? Que não crescem, porque as raízes, estão dentro de um pote, a Bíblia diz, antes crescer, e na graça, e no conhecimento, do nosso Senhor, Jesus Cristo, você é chamado, para crescer, eu conheço, as suas obras, eu quero convidar, você a se colocar, de pé, e se arrepender, fecha seus olhos, está acabando, o ano escolar, nas escolas, pessoal, que está de recuperação, está lá, ainda dá tempo, ainda dá tempo, se arrependa, se você identificou, uma área na sua vida, que você está reprovando, se arrependa, volte, a praticar a perseverança, aconteça o que acontecer, persevere, você identificou, alguma área na sua vida, que você reprovou, começa a responder, para Deus, começa a se arrepender, diante dele, eu vou fazer um apelo, e você que nos acompanha, a distância, coloca no chat, ao vivo, pastor Osias, estará orando, pela sua vida, e você que está, aqui, presencialmente, você vai atender, o apelo, se você for atender, vindo aqui a frente, eu estarei orando, pela sua vida, o meu apelo, é o seguinte, você entendeu, que está reprovando, em algumas áreas, e você não quer, aceitar isso, para a sua vida, você está dizendo, agora, para Jesus, que você quer, avançar, que você não quer, ficar agarrado, na série anterior, na fase anterior, eu quero orar, pela sua vida, sai do seu lugar, se junta aqui, com a gente, vem aqui, para frente, que nós vamos, orar juntos, consulta, o Espírito Santo, pergunta, para ele, se tem áreas, a sua vida, que você precisa, de acerto, Recaio em tua graça, Recaio de novo, em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio em tua graça, recaio em tua graça, e se eu passar pelo vale, em qualquer prova que seja, acharei conforto, em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, nos teus braços, assumindo as nossas reprovações diante do Senhor, em cada área das nossas vidas, que nós ficamos abaixo daquilo que nós deveríamos, em cada retrocesso da nossa vida, Pai, nós queremos viver, essa estação espiritual, essa fase que nós estamos vivendo, nós queremos vivê-la no centro da tua vontade, sendo 100% daquilo que o Senhor sonha, a nosso respeito, por isso vem nos quebrantar nessa noite, meu Pai, vem nos levar a um completo arrependimento, vai se posicionando, meu irmão, vai se posicionando diante dEle, vai falando com Ele do seu posicionamento a partir de hoje, vai falando com Ele o que você está decidido a mudar a partir de hoje, se posiciona, eu sinto isso nesse momento, que o que Ele espera é posicionamento, é posicionamento, vem Pai, vem tocando em cada um, meu Deus, que eles não saiam daqui, com as mesmas práticas, que eles não saiam daqui da mesma maneira, meu Pai, mas que algo real, aconteça na vida deles, nesse momento, que algo real, chacoalhe eles de dentro para fora, em nome de Jesus, que venha um tempo, que venha um tempo, meu Pai, de frutificação na vida de cada um, que venha um tempo de perseverança, em cada área que houve desânimo, que o Senhor substitua por fogo, Pai, é aqueles que ficaram desanimados, no serviço do Senhor, que o Senhor incendeie os corações, nesse momento, que haja fogo, que haja paixão, meu Pai, que tudo aquilo, que o Senhor projetou em nós, seja colocado para funcionar, que o Senhor revele a identidade, de cada um, o trajeto, que cada um tem por percorrer, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles, que estão à distância, nesse momento, que uma transformação, aconteça nessa noite, meu Pai, que algo forte, mexa, dentro deles, que o Teu Espírito, quebre tudo de dentro, para fora, meu Pai, e que eles entrem, numa nova fase, Senhor, que o Senhor, possa olhar para eles, e trazer uma palavra, de aprovação, que ao final, dessa estação espiritual, ou quem sabe, mesmo antes disso, se o Senhor, nos chamar, a Tua presença, que haja aprovação, que o Senhor, possa dizer, servo bom, e fiel, em nome de Jesus, meu Pai, queremos ser aprovados, pelo Senhor, queremos ser, a igreja, dos Teus sonhos, a igreja, que o Senhor, olha e diz, é isso, que eu sempre quis, de vocês, vem sarando, os casamentos, meu Pai, vem nos levando, a consertar, o nosso altar, o altar, de cada um, onde precisa ser restaurado, vem clareando isso, vai mostrando, meu Deus, em cada área, das nossas vidas, onde o Senhor, quer, um novo posicionamento, de cada um de nós, é em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, pode retornar, ao seu lugar, querem aplaudir ao Senhor, aplaudam então, é para Ele mesmo, a glória é dEle, foi Ele que falou, e Ele que vai cumprir, na sua vida, tudo aquilo, mediante, a sua decisão, pode se assentar, não se esqueça, Ele guarda, a gente, na aprovação, não nos tira do mundo, mas nos guarda, dentro do mundo, não tira a montanha, da nossa frente, mas nos dá a força, para subir, muitas vezes, não livra da fogueira, mas livra dentro da fogueira, guarda, a palavra, da perseverança, amém, meus irmãos,